Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar apresentando vários tipos de isopor. Vamos iniciar com isopor reciclável. Dei um ademão de massa nesse isopor e olha só como ele ficou. Aqui está secando, porém dá para ver, né? Bastante irregularidade apenas com ademão, tá? André, mas dá para usar esse isopor no meu forro? Dá para fazer minha sanca? Pessoal, qualquer isopor dá para fazer. Porém, o que vai acontecer aqui? É o trabalho. Você vai trabalhar bastante para deixar ele lisinho. Agora vamos para o T1, ou seja, tipo 1. Esse aqui já é o isopor tipo 1. Observe aqui que já muda bastante, né? Olha só. Esse aqui cheio de buraco e ondinhas. Esse aqui já é mais lisinho. Então vamos aqui para o T1. Olha como ele fica com apenas um ademão de massa. Posso estar utilizando na minha sanca? Pode estar utilizando na sua sanca também. Vamos lá. Agora eu vou apresentar um que dispensa qualquer tipo de comentário negativo, que é o tipo 4. Existe o tipo 3 depois desse aqui, porém eu não tenho ele aqui. Eu tenho o tipo 4. Então eu vou apresentar o tipo 4 para vocês. Vocês vão ver que não se compara com nenhum dos dois. Observe aqui o tipo 4, pessoal. Esse aqui é o tipo 4, com apenas um ademão de massa corrida. Olha que bacana. André, eu quero fazer um painel para mim, só que eu quero que ele fique bem resistente e assim. E bonito que não dê trabalho na hora de dar acabamento. É o tipo 4, pessoal. É o tipo 4, não adianta. Se você vem com o reciclável ou o tipo 1, vai dar para fazer? Dá para fazer, mas é aquilo que eu falei. Vai trabalhar bastante para ele chegar nessa qualidade. Ou seja, quantas demãos para mim chegar nessa qualidade que eu sou dei uma no tipo 4? No reciclável, mais ou menos 5 demãos para chegar nesse padrão. No tipo 1. Acredito que duas demãos aqui, vai valer uma demão aqui. Então, dá para notar a grande diferença. Quer fazer guarda-roupa? Quer fazer closet? Quer fazer painel? Faz com esse que é menos trabalhoso. E assim, é bem mais resistente que qualquer um dos dois aqui que eu já apresentei. Agora existe um melhor que esse. Que é o tipo 7. Não tenho ele aqui também. Porém, ele é como se fosse já esse aqui com a demão de massa corrida. Ele é talvez 5 ou 6 vezes mais resistente que o tipo 4. Além de ser resistente, ele é bem mais lisinho. Depois do tipo 7, existe apenas o XPS. XPS dispensa qualquer acabamento, pessoal. Além dele dispensar qualquer tipo de acabamento, não existe nenhum outro material que tenha esse acabamento aí. E ele já vem desse jeito. Porém, eu só consigo comprar ele no Mercado Livre. Ainda não achei uma fábrica que eu consiga estar comprando, tá? Esses aqui, existe o lugar certo para comprar. André, qual que é o lugar certo? Deixa lá nos comentários que eu passo para vocês, tá? Porque até o momento eu não fiz nenhuma parceria com nenhuma fábrica de isopor. Então, quer saber onde comprar, eu indico para vocês. Porém, tem que ser lá nas mensagens. Beleza, pessoal? Então, o vídeo hoje é super curto. É só para falar qual isopor está utilizando. Qual isopor é melhor para estar fazendo sanca. Qual isopor é melhor para estar fazendo closet, estar fazendo forro. Então, é sempre o tipo 4. Ah, eu quero um bem resistente, como eu já falei, é o tipo 7. Quer sair dessa linha de tipo 7, vai para o XPS. Aqui, eu tenho certeza que vocês não vão ter dor de cabeça. Como está cortando o XPS? É como eu já ensinei lá, pessoal. Ou você corta com uma serrinha, ou vocês podem estar cortando com fio quente, que é o mesmo que corta o nosso isopor. É só aumentar a temperatura dele. Ou seja, eu montei o meu cortador de isopor. Se a sua fonte está fraca, coloca uma fonte mais forte e você vai conseguir cortar o XPS. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que deixe aquele like. Ainda não é inscrito no canal? Já se inscreve? Ativa o sininho de notificações. Sempre que eu chegar com essas dicas, ou seja, projetos bacanas, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!